DJ Rulivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Encosta os moleque, chega as novinha que vai começar a farrar Aqui o whisky é do bom e a champanhe é da mais cara Eu já não consigo contar o meu dinheiro Nós gasto o tempo inteiro e o bolso sempre tá cheio É de dia, é de noite e até de madrugada Cada dia uma praia, cada noite uma balada Em todo lugar que chega, sempre é o centro da tensão Com o brilho que reluz da grossura do cordão Moleque zica zoando na pista, sempre bem considerado Mas não perdeu sua essência, origem de favelado Camarote, bala na VIP, só carro importado e roupa de gris É assim que a gente tá, é assim que a gente vive Encosta os moleque, chega a novinha que vai começar a farrar Aqui o whisky é do bom e a champanhe é da mais cara Eu já não consigo contar o meu dinheiro Nós gasto o tempo inteiro e o bolso sempre tá cheio É de dia, é de noite e até de madrugada Cada dia uma praia, cada noite uma balada Em todo lugar que chega, sempre é o centro da tensão Com o brilho que reluz da grossura do cordão Moleque zica zoando na pista, sempre bem considerado Mas não perdeu sua essência, origem de favelado Camarote, bala na VIP, só carro importado e roupa de gris É assim que a gente tá, é assim que a gente vive É assim que a gente vive